Aconteceu o lançamento do curta-metragem documental Xingu, Rio e a Estrada, dirigido por Val Araújo. O filme apresenta as histórias de seis mulheres impactadas pela ocupação na transamazônica às margens do rio Xingu, revelando suas vivências, desafios e perspectivas diante das transformações ao longo dos anos. Alessandra foi uma das participantes do documentário e conta como que aconteceu o convite. Foi uma maravilha a parceria com a Val, a parceria com muitas pessoas da cultura, demonstrar o que nós temos, a defesação das mulheres trans, das mulheres negras, que estão acima, que têm seu talento, acima de tudo da cultura. Explorando além das consequências sociais e ambientais, o documentário enfatiza o papel fundamental das mulheres como guardiãs de saberes ancestrais na luta contra as mudanças climáticas. Este projeto foi destacado e escolhido como vencedor do edital projeto 50 mais 50 BR-230. Porque trazer uma produção dirigida por mulher amazônida e com seis histórias de mulheres amazônidas, isso é maravilhoso, né? E o lançamento está aqui, na carinha da Dona Lucie, na carinha da Helena, na cara da Iê, na cara das pessoas se enxergando dentro do cinema. Então, hoje, a gente trouxe pessoas para cá, igual a Dona Lucie, que tem 84 anos, que nunca veio em uma sala de cinema. E isso é maravilhoso, né? O elenco, composto por I.I. Assurini, Maria da Penha, Frederic, Juliana Salgado, Helena Araújo, Alessandra Santos e Lucy Barros, representa o passado, presente e futuro do Rio e da Estrada. Na sinopse do filme, Lucy Barros, ribeirinha extrativista, compartilha os impactos das transformações na reserva extrativista Xingu, enquanto Maria da Penha, viúva de Dema, tornou-se uma inspiração na luta por justiça e igualdade. No presente, Helena Araújo, professora e militante, compartilha as lutas travadas na transamazônica, ao passo que I.I. Assurini Kayapó, mulher indígena, defende incansavelmente os direitos dos povos originários. Para o futuro, Juliana Salgado, multiartista visionária, explora perspectivas futuras e aspirações dos jovens criativos, construindo pontes entre gerações. As gravações já tem quase seis meses que a gente fez pesquisa, a gente fez a gravação, aí passamos para edição, depois finalização, porque a gente olha 25 minutos de um documentário, mas a gente tem tipo 48 horas de filmagem para a gente decupar, para a gente selecionar, para a gente contar uma história, juntar e contar do nosso jeito, onde as personagens se enxerguem. E a gente conseguiu, mas foram mais de seis meses, entre gravações, entre edições, para sair esse lindo trabalho. O filme é uma produção da Arte e Comunicação Xingu, uma organização que busca a democratização da comunicação e o envolvimento produtivo sustentável, com respeito ao equilíbrio entre sociedade e natureza. A Arte e Comunicação Xingu visa visibilizar os patrimônios culturais da TransXingu, promovendo o acesso às políticas públicas da região e valorizando as diversas expressões culturais e ambientais locais. Hoje a gente está fazendo o pré-lançamento, o lançamento do filme, só que aí a gente vai circular com esse filme no Brasil inteiro, através dos festivais. Após um ano, ele será divulgado, disponibilizado, ou em TV, ou em plataformas digitais, mas só vai estar disponível na internet a partir de um ano. Então esse é um lançamento único, onde as pessoas que estão aqui vão estar se enxergando e assistir um filme maravilhoso.